Na última terça-feira, dia 2, um crime de zoofilia foi registrado por uma equipe da Polícia Militar de Cacoal. O fato ocorreu na rua Paulo Ferreira, no bairro Teixeirão, onde o idoso, de 74 anos, foi flagrado por um morador violentando uma cachorrinha. Mediante a todo o ocorrido, o suspeito foi preso em flagrante por tal ato. Devido a essa situação, procuramos um advogado especialista no assunto de crimes de maus-tratos aos animais, para falar sobre esse tipo de crime. E nos explicou o que é zoofilia. A zoofilia, ela seria uma tendência patológica para a prática de atos sexuais com os animais. O advogado também nos falou quais os tipos de sanções penais que o indivíduo pode receber, caso cometa crimes sexuais com animais. Quem comete o crime de maus-tratos, a pena de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. A interação foi a seguinte, antigamente quem cometia maus-tratos, a pena era de 3 meses a 1 ano. E era de detenção. Hoje, a pena subiu para 2 a 5 anos, sendo reclusão, multa e mais a proibição da guarda. Essa pena aí, ela é uma qualificadora para cães e gatos. Os crimes de zoofilia causam danos físicos e psicológicos irreversíveis aos animais que sofrem. Com a prática, esse crime comete atos de violência contra seres complementares, indefesos e incapazes de denunciar tais condutas. A tipificação penal dessa prática sexual, egocêntrica e patológica como crime de maus-tratos, como expressa a previsão da lei de crimes ambientais, foi mais um passo em direção ao reconhecimento dos animais como seres sencientes e sujeitos de seus direitos. Com a alteração da lei, o crime de maus-tratos a animais como cães e gatos, ele se tornou inafiançável. E a pena pode ser alterada de um sexto a um terço, caso o animal morra após a violência sexual. Hoje, com essa alteração que teve, a pena é superior a 4 anos. Ela acabou se tornando inafiançável em se tratando de cães e gatos. Não se tratando de cães e gatos, a pena continuou de 3 meses a 1 ano e ela ainda cabe fiança no caso.